Tu és grande sucesso nas paradas do amor, teus olhos são estrelas que cintilam com fulgor O meu maior desejo é um dia te abraçar e o meu sincero amor confessar Tu és a chama ardente, a doça chaga do amor e a tudo embriaga com perfume de uma flor Estou enfeitiçado pela luz do teu olhar e sempre junto a ti quero estar Quando te vi passar, juro que senti uma coisa estranha, não pude explicar Mas agora eu sei o que me deu tanta emoção, pois eu te entreguei meu coração Tu és grande sucesso nas paradas do amor, teus olhos são estrelas que cintilam com fulgor Tu és grande sucesso nas paradas do amor, teus olhos são estrelas que cintilam com fulgor O meu maior desejo é um dia te abraçar e o meu sincero amor confessar Tu és a chama ardente, a doça chaga do amor, que a todos embriaga com perfume de uma flor Estou enfeitiçado pela luz do seu olhar e sempre junto a ti quero estar Quando te vi passar, juro que senti uma coisa estranha, não pude explicar Mas agora eu sei o que me deu tanta emoção, pois eu te entreguei meu coração Tu és grande sucesso nas paradas do amor, teus olhos são estrelas que cintilam com fulgor O meu maior desejo é um dia te abraçar e o meu sincero amor confessar